Bom, agora vou falar sobre o meu vinho rebelde branco. Porquê é que ele é rebelde? Ele é rebelde porque é o resultado da mistura de uvas da casta bical, apenas uma casta, de dois solos diferentes da região. O solo arenoso com o solo geocalcário. O solo arenoso dá acidez e elegância, e o solo geocalcário dá corpo à mistura. Por outro lado, este vinho não tem qualquer influência de madeira. Só fermentou o inox. É um vinho que pode durar 10 anos, que melhor ao fim de 5 anos mostrará um aroma bem mais complexo, mas só esperando.